Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma deliciosa torta de torrone sem forno. Uma receita super fácil, perfeita para servir como sobremesa ou no café da tarde. Começamos! Nesta receita você vai precisar de 200 gramas de bolacha de maisena ou bolacha maria. Corta as bolachas pela metade com suas próprias mãos. Coloca num processador ou liquidificador e processa em alta velocidade. Você também pode colocar elas num saquinho plástico e amassar com a ajuda de um pau de macarrão. Até que os biscoitos estejam totalmente triturados ou no ponto de farofa, do jeito que você vê agora. Coloca as bolachas trituradas numa tigela. Acrescenta 100 gramas de manteiga derretida ou a temperatura ambiente. Mexe bem para integrar, até obter uma mistura parecendo areia úmida, do jeito que te mostro agora. Nesta receita eu vou usar este molde redondo com fundo removível, que tem 30 centímetros de diâmetro, mas você pode usar qualquer um que tiver em casa. Coloca no molde a mistura de bolachas e vai apertando com a ajuda de uma colher ou o fundo de um copo, até cobrir o fundo e as paredes do molde. Tem que ficar bem compacto e sem nenhum buraquinho, para evitar derramar o recheio. Agora reserva o molde na geladeira, enquanto vai fazendo os passos que seguem. Coloca numa tigela 3 xícaras de água fria. Para hidratar, 6 folhas de gelatina sem sabor. Estas folhas devem ser hidratadas de uma em uma, quer dizer, separadamente. Então coloca uma folha para hidratar, espera que esteja pronta, tira e coloca outra. Hidrata cada folha por 5 minutos. Enquanto a gelatina está hidratando, coloca numa panelinha em fogo baixo, 400 gramas de tojone mole, que pode substituir por paçoca ou doce de amendoim cortado grosseiramente. Acrescenta 350 ml de creme tipo chantilly, aquela que vem na caixinha pronta para bater. 350 ml de leite a temperatura ambiente. E mexe para dissolver essa mistura aos poucos. Passados os 5 minutos, a gelatina já está hidratada, do jeito que você vê agora. Deixe escorrer bem. Acrescenta na mistura e repete este mesmo processo com as outras 5 folhas. Continua mexendo para dissolver. Acrescenta 1 xícara de açúcar. Eu já coloquei. E continua mexendo, até integrar todas as folhas de gelatina e que a mistura esteja bem homogênea. Lembra de manter sempre o fogo em temperatura baixa, sem deixar ferver de jeito nenhum. E assim deve ficar o recheio, com uma textura bem líquida, do jeito que você vê agora. Desliga o fogo e reserva. Tira a base da torta da geladeira. Coloca a mistura reservada, bem devagarzinho e com cuidado. Leva de volta para a geladeira por pelo menos 6 horas. Mas eu costumo deixar de um dia para o outro. Assim fica a torta no dia seguinte. O recheio já está bem consistente. Se você quiser, pode adicionar pedacinhos de amêndoa ou amendoim ao gosto na superfície. Para dar uma gostosa textura crocante. E assim fica esta deliciosa torta. Uma receita rápida e muito fácil de fazer sem forno. Com uma base de bolacha bem firme e um recheio muito cremoso. Uma gostosa opção para servir como sobremesa ou no café da tarde. E se você gostou desta receita, deixa-me um like, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Te espero num novo vídeo. Tchau!